E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, mais um Guia de Delivery. Hoje é um episódio inédito barra especial. Eu vou comprar dois hambúrgueres e smash super famosos na cidade de São Paulo. Um deles já chegou, é o Pérez. Eu pedi os dois ao mesmo tempo no Rappi. Eu cheguei no meu óculos que tá fazendo reflexo. Pedi os dois ao mesmo tempo no Rappi. Ele pedia o combo dos dois igual, que é o combo X-Bacon. E eles têm o preço super próximo. R$33,90, R$33,60 o combo. O Pérez chegou em 25 minutos. E eu acabei de olhar o do bulger tá chegando. Então no meio do vídeo provavelmente vai chegar o outro. Eu não quero desmerecer o Pérez por ter entregue antes e esperar o bulger chegar. Então eu vou já abrir, mas depois eu comparo os dois lado a lado. O combo do Pérez, ele vinha com um refresco. E eu pedi um refresco de tamarindo. E eu não sei por que eles mandaram uma Heineken. Não tava escrito que ia vir uma Heineken, mas enfim. Vamos experimentar esse refresco de tamarindo. Coisa de Chaves, né? Sei lá o sabor, vamos ver. Gostosinho, doce pra caramba. Muito doce pro meu gosto. Mas segue a vida. Veio escrito aqui saboroso. Eu não sou um super fã do Pérez. Eu acho que ele é bom, mas... Não é pra tanto alarde, igual o pessoal tem feito na cidade de São Paulo. Filas e filas no Pérez. Filo o dia inteiro. Gente, o dia inteiro. Acho que é gostoso, mas não é pra tanto. Aqui tá meu pedido. Um combo, né? Que é um cheese bake com uma batata frita e um refresco de tamarindo. Sai 33 reais. Eles mandam... Vem aqui com um QR Code pra você responder uma pesquisa e ganhar um desconto. Daqui a nota fiscal. Vamos ver como chegou. Eles têm... Essa batatinha. Cês tão vendo a batatinha? É uma batatinha palito. Vantagem da batatinha palito. Ela chega... Opa, caiu. Crocante. Apesar de essa daqui não tá muito crocante nem quente. Ela tá fria. Mentira. Ela tá crocante sim, mas tá fria. É quase uma batata palha. Dá uma olhada. Quase uma batata palha. Tem... Quem goste, eu acho ok. Eu prefiro uma batata frita com consistência. Com consistência, eu digo... Um pouquinho maior. O que batata palha por batata palha... Eu não sei. Pra mim não tem muito a ver com comer com um cheeseburger, sabe? Mas é gostosinha. Falta um pouco de sal. Mas ok, vamos deixar de lado. O hambúrguer. Lembrando que chegou em 25 minutos. Ou seja, o hambúrguer tem que estar quente, né? Olha só... Como veio o hambúrguer. Mas o que eu ia falar pra vocês... E por que eu pedi o búrguer? Porque o búrguer, basicamente, iniciou toda essa onda em São Paulo. O búrguer não é outro smash, mas é como se fosse um quase smash. Eu vou experimentar e vamos esperar chegar o búrguer também. Ou não. Hum... Hambúrguer frio. Dentro tá frio. A lateral... Tá queimadinha, mas tá seco. Sabe o que isso me quer dizer? Que talvez... Nossa, tá até ruim pra engolir. Que talvez os 25 minutos que fizeram ele chegar rápido, pegaram um hambúrguer que já tava pronto. Já aconteceu isso comigo em São Paulo. Eu fui numa hamburgueria famosa, não vou falar aqui qual é. Me serviram um hambúrguer muito rápido, coisa de 8 minutos. Num restaurante cheio. E daí depois eu percebi, sabe quando o cérebro trabalha? E aí ele disse pra você assim, meu, o que tava errado naquele hambúrguer era o queijo. Sabe quando o queijo já tá meio sentado ali, ele muda de consistência? Depois, no meio do hambúrguer eu saquei que o queijo tava meio que velho. Ou seja, era um hambúrguer que já tinha saído, voltado. E... Infelizmente... Olha, não tá nem suculento. Tudo bem um smash, mas smash dá pra ter suculência. Tá um hambúrguer nível Mac, se essa é a ideia deles. Achei bem fraco. Piorou da última vez. Vou dar mais uma mordida. Bem ok. Bem ok. Frio. Meio borrachudo. O tamanho do hambúrguer é bom, mas falta, hein? Falta. Vou te mostrar esse pedaço aqui. Olha, pra vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver? Uma carne bem ressecada. Algumas pessoas têm explorado meus vídeos mais antigos e viram hamburguerias muito boas, como buzina, entregando hambúrgueres sensacionais e suculentos em casa. Então o Pérez tá... Tá perdido. Cheguei no meio do hambúrguer. Vou esperar o búrguer chegar. Enquanto isso, eu vou colocar isso daqui na panela pra dar uma esquentadinha, porque ninguém merece. E aí, pessoal, voltei. Aqui chegou o búrguer. Que horas são? Peraí, deixa eu ver que horas são. São oito e dezenove, ou seja, chegou quinze minutos depois. Chegou... Em quarenta minutos o lanche. Enquanto isso, esquentei o meu... Esquentei o meu Pérez. E esquentei a batata também. É uma porção grande de batata, né? Ela reage bem à panela. Não queima muito, só toma cuidado. E o... Eu acho que o hambúrguer ficou bem melhor. Quando eu dei uma esquentadinha. No fermento. Hum! Desculpa, eu tava saboreando. Bem melhor realmente o Pérez. Mais quente. Porém, pessoal. Quando eu fui descer pra pegar o búrguer aqui no elevador, eu tava pensando. Sabe, o propósito desse canal é guia de delivery. Não é guia de restaurantes. E eu tô pedindo de delivery. Então, por que eu tô falando isso? Em alguns outros vídeos, na minha série de pizzas napolitanas, recebi alguns comentários. Muito bem-vindos. Mas o pessoal falando, ah, pizza napolitana não pede delivery. Pizza napolitana não é pra se pedir em casa, blá, blá, blá. Discordo totalmente. Eu acho que se o restaurante entrou no propósito de delivery, ele tem que entregar um produto bom. Se não, faz igual alguns restaurantes que tem um menu específico só pra delivery. E é aquilo que funciona pro delivery. O Pérez, desculpa, o hambúrguer veio totalmente frio. Tive que esquentar. E posso ser sincero? Eu esquentei no micro-ondas, porque é assim que os hambúrgueres respondem melhor. Se vocês forem ver, o McDonald's, eles esquentam no micro-ondas. Por quê? Porque não resseca mais a carne. Porque ele esquenta por um todo. Porque o pão não torra. E ficou uma delícia. Ficou uma delícia esquentado. 15 segundos no micro-ondas. Vamos parar de falar, vamos ver o burger. Chegou 10 minutos, 15 minutos depois do Pérez. Mas o que importa é como vai vir o lanche. Pedi o combo X-Bacon. Ele vem com uma Coca-Cola. Guarda-napa, eu acho. A batata. O lanche. Lembrando que hoje é a maionese do burger, que é sensacional. Vou abrir tudo aqui. Primeira batata. Pra quem não conhece, é a Crinkle Fries. A Crinkle Fries, ela tem essa ondinha. E ela é com páprica. Hum. Ela tem mais textura que a da Pérez, né? Mas veio... Já meio murcha. Meio gelada. Mas eu vou colocar na panela. Pra fazer uma comparação justa também. Já volto. Vou lembrar, porque é de chute de mostarda. Eu não vou nem abrir. Vamos ver o importante. O ponto. O hambúrguer tá brilhante. Tá brilhando. Olha só. Vamos experimentar o queijinho. Vamos experimentar. Hum. Hum. Algumas diferenças grandes, né? O pão. Esse daqui, se não me engano, é brioche. Esse daqui é um pão normal. O bacon é mais presente no burger. A carne tá um pouco mais suculenta. Porque esse daqui tá bem... A do Pérez tá bem só de sapato. Esse daqui tá um pouco mais suculenta. E não me fala que é porque tá... É um hambúrguer mais alto. Não, não é. Eu tenho muita experiência fazendo... Smash burger em casa. E faço hambúrguer suculento smash. Posso te falar qual que é a diferença do burger? O molho de queijos dele. Eu vou dar mais uma mordida aqui. Hum. O molho de queijos dele trabalha melhor com todos os ingredientes. Além de que... Vem com maionese muito boa. Que eu, pelo menos, sou fã. E quando você coloca essa maionese no hambúrguer... Olha, é isso que eu queria mostrar. Não vê se vocês conseguem ver. Ele tá um pouco mais suculento mesmo. É... Só vou dar essa mordida. Vou pegar a batata e fazer as comparações. Desculpa, pessoal. Sem precisar pôr no micro-ondas... Burger dá de 10. Pôr no micro-ondas... Realmente o Pérez fica bem gostoso. Fica bem gostoso. Já volto. Voltei. Vamos finalizar, então. Vou posicionar aqui. Vou posicionar aqui. Então, olha só. Batata. A porção do Pérez é muito mais generosa. Quem gosta de uma batata bem fininha, meio quase palito, palito, né? Não é nem quase. Vai de Pérez, porém ela chegou bem fria. Batata do... Então, vamos lá. Pérez. Batata do... Burger. Vem uma porção menor do que vinha no passado. No passado vinha bem mais. Esquentei um pouco no micro-ondas, não. Desculpa. Na panela. Ficou crocante de novo. Do jeito que eu gosto. Com a maionese deles. Ficou uma delícia. Já li alguns comentários aqui. De gente falando. Ah, a batata frita vem assim mesmo no delivery. Não sei das quantas. Vê a minha review rápida que eu fiz. Do Zedeli. Vê a batata frita deles. Vem crocante. Hambúrguer. Acabei de esquentar o do burger. Exatamente igual eu esquentei o do... Do Pérez. Esquentando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele fica um pouco mais suculento. Deve ganhar os sucos de novo da carne. Que estavam já ressecados. Deve dar uma soltada de novo. Mas vamos experimentar. Hum. Interessante, viu? Depois do processo de esquentar. O Pérez ficou mais gostoso do que o burger. Mas quando chegou. Os dois frios. O burger foi melhor. Não sei como descrever isso pra vocês. Só tá sendo sincero. Eu gosto mais do hambúrguer do burger. Eu acho que... Pra um outro smash. É muito ressecado o Pérez. O pão é mediano. E o burger. Eu acho que ele se perdeu. Ele não sabe se ele é um smash. Ele não sabe se ele é um hambúrguer de meio tamanho. Antes eles mandavam o ponto... É... Que você queria. Agora é só bem passado no delivery. O que eu acho um erro. Porque o hambúrguer perde muita suculência. Bom, é isso. Vou tomar minha... Minha coquinha aqui. Com muito gelo. Quem é... Agora eu quero saber de vocês. Qual que vocês acharam melhor. Qual que é o próximo embate. Eu quase pedi um McDonald's vs Burger King hoje. Só que eu achei que era muito trash. Então escreve aí nos comentários. Compartilha. Se inscreve. Comenta. Dá like. E até a próxima. Tchau. Obrigado.